Por que eu tomo essa torre aqui se eu nem terminei a missão aqui, tudo bem, vai. Ganhei um ponto de vigia de graça aí pra purificar, porque eu não tava aqui não. Há um rei jovem que vive! Fada de Condor, Tio Jean... Aqui tem mais nada... Tá... Falta um... Opa! Você quer a torre também? Monumento... Hum... Missões disponíveis em Sri Tchungo... Como é que abre meu? Missões... LB... Missões de Laracna... Espanha de Sri Tchungo... Ah, essa aqui eu tenho que fazer. Pra liberar os poderes do... Spectrum. Não, vai dar pra dar Fast Travel ali pra baixo... Mais perto de Fast Travel... Nenhum, então... Vou ter que andar. As visões de Laracna revelarão o caminho. Temos que exercer cautela, Tadion. Vim cara guardião! 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 Nossa, o cara que eu morrei eu caiu no fogo. Eu posso te dar na cobertura do que eu vou fazer isso, não sei. O Sandal enquanto corre para algum impulso e vou usar de Elf. Os naves seriam uma variação do Império, eu não faço a menor ideia. Se lançar, quando lançar, a gente pode fazer. Tá, a gente pegou as duas, vambora. Esse é o dois. A torta é fato de Gondor aqui perto, deixa eu pegar ele já, vai. Tá aqui. Agora, eu estou preso. Não. Ele está de volta. Ele está de volta. Atenção. 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 E aí é foda... Cadê esse artefato aqui, meu Deus? Não consigo... aaaah, achei! Não que eu suba ali, velho! Ah, eu não sei mais o meu negocinho... Ah, tá, achei o caminho. E aí, Matheus, boa noite. Tirolesa daqui pra lá... Vai lá, já volta. O quê? Não caiu! A coroa do Aragorn? O último rei de Gondor, Ernor, desafiou ele próprio, o rei bruxo no coração de Angmar. Vestido para a guerra, não para a cerimônia, ele deixou sua coroa para trás e cavalgou em direção a seu destino. Nós esperamos pelo dia em que um rei de Gondor retornará para vesti-la. Precisamos, porém, de um futuro rei com o bom senso de não enfrentar o rei bruxo sozinho. Caragorn e Sola. E, Arthur, boa noite. Essa coroa é digna de um rei. Ah, mas seu povo desprezou os próprios reis, não é mesmo? Ah, tem essas missões de vingança que eu posso enfrentar um orf... E o... Que algum jogador morreu, né? Ai, bem, os seus teus têm sede de sangue mesmo. Eles não são nada comparados aos assassinos de vingança. Ai, por que os jogadores patéticos estão morrendo? Como é que vê? Cadê a missão de vingança? Hummm... Não... Aqui, vingança online. E aí, caralho? Ving-n-bro. Ving-n-bro. Vamos vingar o-bro. Pra quem eu tenho que dar a minha bunda branca pra parar de aparecer? Pra você mesmo, só dar sua vida. Ah, pô, foi o cara agora, velho. Não, não, não. Eu ia começar jogando a campanha do ratinho hoje, né? Pra adiantar um pouco mais ela, e adivinha. O mod atualizou, quebrou minha campanha de novo, e agora é satisfeita pra desigualdade de novo. Só testeio. Todas as últimas campanhas que eu tô fazendo eu só tô me estressando, velho. Não tenho nem vontade mais de jogar, velho. Na moral. Vamos ver. Pra quem o jogador morreu? Matando o Gubo. Ó, que bonitinho. Morreu três vezes, velho. Pô, velho. É, o dinheiro não vem pra mim não, velho. É pra Amazon. Eu só ganho uma porcentagem pequena. Ah, ele postou lá um submod, mas pra mim não funciona não, velho. Mas eu já mandei pra ele lá. Vê se... sei lá o que ele fez ali. Só tristeza, velho. Ainda bem que eu nem tenho invita de rejogar as duas campanhas, só rejoguei uma. Não sou eu quem será emboscado o arco, mas você. Atinge três inimigos com ataque de efeito em área. Eu tenho isso aqui pra pegar uns arqueirinhos pra mim. Você poderia criar uma coisa. ... Foi 3? Oh, esse não voltou com 3? Ah, não. Aí é foda. O que? Você ouviu isso? Ah, ele pode só estar carregado, na verdade. Veneno e furtividade. As ferramentas dos orcos das trevas são familiares. E ineficaz para eles. Acho que não é não, velho. Acho que tem que ser a fogueira mesmo. Deixa eu trazer isso pra cá. Vem cá, velho. De mais um. Vem cá, velho. Já temos três. Se não for três agora, esquece, velho. Qual que é a armadilha? Tá, o ponto está no meio da arena. Aciona a armadilha. O que é pra acionar? Acho que está errado o objetivo, né? Acho que o objetivo desse é soltar o prisioneiro ali. Não estou entendendo. Não estou sacando. É, eu acho que é pra soltar o carinho. Por que que o melhor que está branco aqui? Ah, porque tem prévio. Ah, se era a armadilha, no caso, era eu e era a armadilha. O cara é level 5. O cara morreu, velho. Três vezes. Tá, você vai me lembrar o quão insignificantes vocês, Tark, são. A gente está com medo do jogo, né, Matheus? Você tem que convencer os oradores. Ele também! Tomei uma rasteira, velho! É na UES, amigo! Tá, deixa eu pegar a runa, foda-se. Ao invés de estar só em armadilha, deveria ser vá até o local da armadilha. Faria mais sentido. Quando você vai montar seu exército, quando o jogo deixar. É o mínimo, né, velho? Quando o jogo lançou, era um caça-nickel fudido, velho! Equipamento lendário. As armas armadilhas lendárias estão entre os itens mais poderosos de morte. As possibilidades especiais do item lendárias são ativadas imediatamente. Procurando desafios com o item equipado, permite você aumentar seu nível, aumentando ainda mais seu poder. Eu peguei item lendário? Peguei! Espada da vingança. Talvez eu seja vingativo. O que eu tô querendo passar pra... e pôr aí do lado... Avisar já é conjunto de equipamentos lendários. Suas bolsas são programas de sessão de conjuntos lendários. No menu, foda-se. Use execução para matar o inimigo de no mínimo level 20 em uma vingança online. Hum... É... Ah, só combina na mesma, não é verdade. Aqui não dá ainda. Tá... Show! Miozinho pra desbloquear do arco. Acho que eu quero desbloquear a armadura primeiro. A armadura e a capinha aqui. O que dá pra mim? Mais XP ganho... E aqui... Hum... Mais de dano com todos os ataques. É bom, é bom. XP ganho também é bom. Vamos pegar XP, vai. XP em um... E no outro... Eu coloco dano. Se bem que é dois XP, dois XP é bom mesmo, realmente. A bagulha é sub de level, velho. Afinal, é um RPG, né? Para completar uma vingança online, você obtém um baú de equipamentos de vingança com recompensa. Além dos spoilers de guerra dados a você e ao jogador vingado. Veja e abra os seus... Isso é que é legal, né? Porque o cara te vingiu e vocês dois ganham o prêmio. Veja e abra os seus baús de guarnição. Você também pode obter partes de conjunto de equipamentos. Além da área de vingança ao cumprir algumas condições especiais durante as vinganças online. Veja as condições em guia. Ok. Deixa eu aproveitar aí nessa torre aqui. Saudades de quando era só martelar essa porra. Ok. E aí ... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Memória de Laracna Tem 3 roupistas chatas desse jogo todo, pegar um ranking do online, fazer 3 obras prêmios e montar em todas as festas prêmios lendárias, são referência de achar Se um dia eu pensar em platinar, eu vou sofrer com isso O que está aqui em baixo? Estou vendo um capitão aqui marcado no mapa Na verdade tem uma caveira ali em baixo, falando que tem um capitão ali, mas não tem ninguém ali Caralho Laracna Cadê você? Chuva de flechas, é essa missão? Mostra até Laracna para saber mais sobre as ameaças a Minas e Tio Iiii Tio Você tem muita fé na aranha Ela apenas mostra o que ela quer que veja Então me diga o que deseja ver É exatamente isso Minas e Tio Minas e Tio ainda em pé Sempre tão generoso Nada mais Vemos umas coisas incômodas da outra vez, não foi? Quero saber meu destino com os Nazgul Cuidado com o que deseja, guardião Profecia Traz angústia Essa mulher que dublou a Laracne, ela tava fazendo ASMR Ela tá falando assim, perto do microfone Toda a fala dela, ela fala assim, perto Pra dar um impacto maior A sua cara, que tá horrível A visão de Laracne não é definitiva O Rei Bruxo É o poder da dominação O Anel pode escravizar a mente dos homens O que podemos fazer? Sacrifícios são necessários Muitos serão perdidos Mas Temos que permanecer firmes Custe o que custar Ok Ó Um único chefe faz pouca diferença Eu vou conseguir parar de falar Que eu vou conseguir um fato aqui Não ter feito um jogo Na perspectiva do Rei Bruxo Porque o Rei Bruxo é um personagem muito foda Muito foda Esse cara podia ter feito a história do Rei Bruxo Conquistando todas as terras que Gondor Expandiu aqui Pra Mordor Ia ser muito foda jogar com o Rei Bruxo Acho um desperdício de ter feito isso Pronto 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 Agora pode falar aí O palestrinha Ok Ninguém tá se importando aqui aparentemente Baranur Estou aqui pra ajudar Esse chefe de quem está atrás Não deve ser subestimado Eu já derrotei chefes antes, guardião Mas não recusarei uma espada a mais Então vamos derrotá-los juntos Eu neutralizarei os arqueiros Avance com seus homens Depois que eu abrir o caminho Mais de todos os arqueiros Com morte furtiva Minha especialidade Sou perito nisso Eu não Prepará-las é perigoso demais Muita coisa pode estar errada Dá pra perder uma mão Ser matado por uma pedra Pra ser ferido Prefiro que ser na base Sempre agimos sós Espero que a mira Desses arqueiros de Gondor Seja certeira Ou teremos que desviar De flechas aliadas São soldados experientes Que cumprirão a sua parte Hum Talvez subir aqui Não tenha sido uma boa ideia Agora é continuar pra lá Meu Deus Meu Deus Eu pulei errado Eu pulei errado O Talion Well faz tudo É o Severino Severino da Terra-média Não Porque se não se viram a cor Mereceu Aquele arqueiro ali Calma aí Que ele tá Tá olhando pra lá Mas ele se mexe Qual é que é? Tá se mexendo não Tá falando sozinho Cala a boca porra Tá o objetivo tá feito Agora a gente pode ser mais criativo Eu vi que tinha um negócio De cara-gord do outro lado ali Eu posso atirar nele pra Fazer uma baguncinha aí Aquele ali ó Aí tinha uma jaula De cara-gord Mas tá do lado de dentro Porém tem uma do lado de fora Ih na verdade Vem um grau Eu achei que era o cara-gord Se um dia abrir uma lan house Abrir junto uma lanchonete Eu tô com o nome de Lanchonete Bravo É o grau que é o mapa Que ele tá no chão ali Não se preocupar Agora eu quero ver A galera de Gondor matar o Graug Tá calma que eu preciso ver Onde estão os outros Aquele ali morreu Aquele ali Opa Esse daqui no meio O Graug não pegou ele E o cara agora acho que morreu É Ah já tem um negócio De venda na Grog Nunca subestime homens Que lutam para proteger seus lares Esse não é o lar deles Eu acho que o Graug tá quase morrendo Ele tá pegando fogo Eu achei que a flecha ia matar ele Eu achei que a flecha ia matar ele Não vai dar bosta Vai dar bosta Só vou embora Fazer a missão Eu vou evitar a moto de matar o Graug Que nem o objetivo Eu sou o melhor que eu Eu sou o melhor Tá de frente? Tá de costas? Como é que tá? O cara tá bebaço O cara tá bebaço Assim terminam os arqueiros Vamos para um ponto estratégico Hora de avisar os homens de Paranord Toca a corneta do... Eita porra O cheirinho de medo dos homens Nada é melhor Juntos vamos esmagar as suas defesas E vamos fazer picadinho deles Juntos os capitães e o chefe unidos Vamos ser vitoriosos Juntos vamos tomar a cidade ao amanhecer Ninguém tá vendo os caras ali Ninguém tá vendo os caras ali O cara é a flecha que saiu antes de ele soltar Foda A flecha dele Você deve ser o touro que matou meus guarda-costas Só de ouro ineditável O sangue dos homens faz lembrar A minha mágica hoje E eu vou começar pelo seu Paga Tá, ele é alface Vulnerável a furtividade Peraí que ele me detectou com Biakuganda Porque eu nem tava numa visão dele Execuções, feras Feito por vener Selvagens Selvagens Tá, é os Berserk do primeiro jogo Esse foi... Acho que eu pulei da bomba Esse caralho Eu sou paulista Se entenda aí com o KD, ué Já esqueceu que isso não funciona Sai de mim, Karagor Meu Deus Preciso de ganhar um orc Preciso de ganhar um orc Preciso de ganhar um orc Resolvido Resolvido Morto furtivamente Vai explodir tudo aqui, socorro Chegou calmo ali Chefe E seus arqueiros Outra caçada ia bem Seria um prazer O cara é muito Aragorn Esse cara nem disfarçou Penteado é o mesmo A barba por fazer é o mesmo Fizemos alguma diferença? Não vemos os dois lados Precisamos da Laracna A única razão para voltar lá É pegar meu anel Basta Isto é maior do que o seu anel Ou você Sua visão Pode salvar a todos nós Aquele brimbo filosófico Ele sentado pensativo Ok Ok Talion Você confia nela muito facilmente Não posso ignorar o que ela me mostrou Recomento raro Vamos ver Armadura do Guardião Não consegui nem ver a diferença Da que eu tava Só muda que o fundo é azul Ok Conjuntos lendários Tem uma Melhorar o nível de Talion Melhorar o nível de Talion O que é isso? Eu igualo a essa arma a meu nível? É isso? Se eu fazer eu melhorar o nível? Nossa, tinha muito capetão aqui, né? Ok 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 Itens pegos Agora a gente pode ir pra onde? Portão do Traidor Minas vezes tá preenso de ser derrotada Lá pode ser capaz de ajudar Parabéns Olha ali O bruxo rei Continua fazendo as metas É pegar o negócio de conquistar os orcas A primeira fraqueza, Sauron Precisamos dela Mas a que preço? Eu não gosto do som disso O pique Naquele pique O cara levou 20, hein? Pega O que é essa missão que bateu o seu posto? Matar o líder do posto avançado matando seus arqueiros Hum Não, o que eu matei agora era 12 Dessa missão aqui Acho que é o meu levo, inclusive Se não, menos Lembrar-se Vamos nos lembrar Atravessei as planícies e desertos As rochas de Gorgoroth Os campos de nu Deixei pedaços de mim para trás Não me eram mais úteis Outros Eu perdi Fui assim que mudei Que bagulho é uma brisa, né? Você fica tipo É 5 segundos para alinhar a parada Para uma cancha de cima de 1 segundo Vai tomar no cu, né? A teia do destino revelará a verdade Sobre o passado de Laracne e o futuro de Mordor Enquanto em todas as memórias Mesmo que era memória de viabilidade E multidão de aranhas Talvez todas essas cavernas Estejam ligadas Isso significa Que não são cavernas diferentes Só uma única caverna enorme Tá rolando um treinamento aqui Ah, e aí, velho? E o que te estugou a parada? Não é você Isso aqui também eu acho legal De você poder pegar informações Do próprio quadro Ao invés de você ter que interrogar alguém Faz sentido, né? Vamos lá Nem é um pouco de foreshadow Você tá falando de Mirazit Eu vou dar foto do Rei Bruce Eu vim pra ver mais Eu sei Se pode ver o destino de Sauron Conte-nos sua fraqueza Para o derrotarmos Sua visão ilimitada Nada me agradaria tanto Quanto ver o tormento dele Implorando diante de mim Mas meu olhar Está fixado no destino Da Terra-média Tem que se dar uma foda Pra Terra-média, Laracne E voltarei aqui com Sauron Acorrentado Porque eu faria isso O Forjador do Anel Vocês são iguais É isso que queria? Devanei os enigmas Ela não é nossa aliada Não a sua Vem, Atalion Veja através dos meus olhos A perroda deles Virar de dentro Temos um traidor Minasidio abriga um traidor Mas quem? Você duvida dela? Visões dela já se realizaram Você e eu já vimos isso Então Minasidio está na guerra dos dois lados Espere, Mestre Brilhante Nós sabemos como encontrar o traidor Leve-nos a ele O chefe fala com ele por um mensageiro Nós podemos mostrar o mensageiro para você Olha lá Está vendo? A Senhora das Trevas oferece suas pequenas Um mundo repleto das suas pequenas Acorda elas e veja o que elas fazem Qual a pressa deles? Sei lá Isso importa? O que é isso? O Smigel está foda-se Ele passou reto no Forjador Está nem aí Foda-se Está doido, Smigel? Beleza, mataram 3 Smigel Tem muito mais que isso aí Aí é foda Eu tenho que trabalhar agora Olha a pedra Olha a pedra As pequenas picam você Mas não mata Só um sono muito profundo Eu acho muito bom que o Goller fale Eu sei como encontrar o traidor Beleza, agora Eu tenho uma visão raio-x Para que eu preciso de você? Para chegar no mestre dele Vai Para que eu preciso de um cara Que eu tenho uma visão raio-x Que me dá a visão lei do alcance Enfim, segue o roteiro Organização em solo Eu já não estava fazendo isso? Enfim, vamos por aí Predador Brutalizar Eu vou pegar o Brutalizar agora Fica escondido Igual você ficou lá atrás No meio de 5 orcas Minha sede de sangue é normal Será que Quero matar demais Ou muito pouco Não pode ser muito pouco Pode Olha a ciclota correndo Corre seu verme Corre Sai do caminho Estou em uma missão importante Vou vir o Quebra-Homem Acabei de encontrar o traidor E tenho informações importantes para ele Eu não estava no seu caminho E se tem algo tão importante para fazer Por que você resolveu parar E anunciar isso para mim Vá logo seu verme Menor procurar o que precisa Quem está me vendo? Não precisa estar não porra Não Não Mas pretendo ficar longe Não Deu tempo? Nossa Não acredito que deu tempo Tem um arqueiro na esquerda E um arqueiro na direita Os dois olhando Para onde eu posso ir Se eu pular aqui direto Eu acho que ele vai me ver Foi bom Foi bom O que foi uma piada? Eu perdi o time Da frase Tá Talvez Diálogo com o mensageiro? Nossa Nem me liguei Os caras gostariam de pegar o arqueiro lança para mim Dependendo Vamos ver Como é que você está com a minha última posição Se você nem sabe que eu estou aqui Tá doidão? Cala Como que vocês não me lembram? Eu nem estou aqui Eu podia pegar aquele arqueiro lança para mim Eu vou precisar passar ali Talvez se eu dar uma flechada para aquele cara ali Ele não vai me ver Está de boa Não viu Não está me vendo Tem ninguém desse lado Então ele não vai me ver Espera sair o negocinho ali Porque eu preciso pular ali onde está o mensageiro Aí saiu Sobe Aqui entra a torre Entra a torre Beleza Agora aqui a gente pula para cá Agora ele vai querer passar a ponte Para a ponte imagino Para a ponte a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer aqui Tem um ninja-aranha ali na frente Comerciante Acho que dá para pular aqui Vou querer ver Calma Calma É que tem muita gente olhando para cá Olha Não, não, não Tá vivendo aí da parada ali Não tem ninguém olhando pra cá, tem um cara olhando Por aquilo que parece que o portão da frente está menos protegido do que os outros lados Aqui deve ter arqueiro Quebra homem, eu tenho que ser os traidores em Minas Sentiu Caralho Nossa Desmonetizado Vocês já falei, pra nunca falarem do traidor pra todo mundo ouvir Que esse globo miserável e morto sirva de exemplo O próximo verme que soltar a palavra traidor perto de mim vai passar por coisa pior Ok Moderável furtividade, cabeça leve, pode ser feito para atacar à distância Ok, vamos tentar pegar ele furtivo então Para pegar ele furtivo vai ser foda, porque ele está em um lugar que não dá pra chegar perto Mas tem uns caras guardados e dá pra eliminar Eu já tinha matado você Tá dando pra rastrar pra fora Tem um linda Laracna ali ó Opa 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 Dá sede viu Pode terminar, pode tirar Opa 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 Sacanagem, tem nada para repou-te-se para o Elfca aqui em Sílvia. Tô olhando pra cá. Agora tem esses caras agora que vão me detectar se eu chegar muito perto de mim para dar furtivo. Apesar de mais um negócio para explodir. No caso tem ali. Só que eu vou prechar eles para cá. Calma aí, desce aí meu filho. Beleza. Agora eu vou tentar matar os caras agora. Já viu aquele montinho magrelo de carne e osso que anda correndo por essas bandas? Melhor só ignorar. Magro demais para comer. Os caras agora estão indo embora? Maravilha. Eu vi o Mulu passando por pequenas deias de aranha. Parece que esse jogo não tem aquele ataque de canto né velho. Você quer dar um sneak em alguém? Aí sem matinho é foda. A gente tem... Dois olhando pra cá. Se eu subir ali, com certeza vai ser pego. Ouvi dizer que o Rei Bruxo quer a cidade como... Não escapa dos... O que ele quer... Defensores. Defensores bloqueiam ataques frontais e devem ser atidos pelas costas. Crie o inimigo com ele. Pressionar a palestra da força por cima dele. Eu chatei o Frel? Supondo que tenho vindo por causa do pequeno traidor que eu tenho em Minas Ither. Bom... Não vai descobrir nada de mim. Vamos ver se não. Ele não bloqueou ele. Para ele passar do fogo. Puxa. Apaguem o fogo e voltem! Puxa! Não! É, agora é só vocês e quem me levar. Agora que é só vocês e quem me levar. Não. 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 Tô por cima dele, amigo Suas intromissões não passaram despercebidas, guardião Tu testas a minha paciência Logo, eu testarei Obrigado, Witchking, pelo trabalho Roubou meu item, filho da puta Isso é obra do Rei Bruxo, ele nos provoca Temos que recuperar meu anel E vamos, mas antes precisamos lidar com o traidor em Ninazidion Volta pra pegar o item, Talion Talion, cruel vingador, assassino sanguinário Ele distribui os arxes Brinca com as suas mentes Corta cabeças podres Das bocas arranca os dentes Tem sua utilidade Se você diz Ok Tem um item roxo aqui, velho Manto mais trevoso, é assim que eu gosto 100% gótico Recrute um orc da tribo das trevas do nível 20 ao superior Acho que essa tribo nem existe ainda, né Com o meu anel poderia ter impedido isso de acontecer Com o meu anel poderia ter impedido isso de acontecer Temos que recuperá-lo E iremos, mas antes precisamos lidar com o traidor em Ninazidion Tem que terminar o tutorial, só vai demorar 87 anos Que que é isso Que que é isso que é um dragão? É, é um dragão Ponto de navegação Ah, vamos pegar aquela paradação Talvez vamos pegar esse aqui mais perto Aproveitar que to aqui já vai Aproveita, velho Você é o mesmo que carrega o Chifre do Planoa atrás? Esse artefato, um pedaço de pedra lunar Foi nossa última aquisição antes dos orcs virem Um batedouro encontrou ainda escaldante Jogado nos campos onde caiu da lua Estes artefatos, um pedaço de pedra lunar Não acredito em superstições, mas até eu me pergunto se esse pedaço de pedra lunar não teria sido um mal-presságio do desastre que estava por vir. Ok. O Smygo não era um hobbit. É um dos povos do lago, mas não tinha que ser hobbit. Um descendente do hobbit, eu acho. Sei lá. É tipo os pés peludos lá desse poder, o descendente do hobbit também. Não, não vou ver. Tem uma escolha de uma fã, em uma alma. Não, não. Não, não. Não. Tem uma extração. Tive uma bola. Se não, não vou. É uma arma disso que tem que tornar o truque. Lucro de um homem. É uma arma. O que é isso que eu vou colocar aqui? Ah, eu sou o meu bonde aqui, né? Falei bonde. O que é isso? Você tá louco? É galera, vira aí, mata o dragão aí. Novo inimigo, Dracos. Dracos fazem chover fogo nos inimigos à distância. Tinha que na cabeça deles quando atacarem para fazê-los descer ao chão. Meu bonde aqui é pesado, velho. Pô, eu tirei na cabeça dele quando ele tava atacando. Nossa, mas cadê os arc flash de vocês, gente? Pouzei o lixo. Eita, porra, velho. Valeu galera! Isso aí galera! Esse ai você mata amigo, boa sorte. Chegou um cara gorme rolando aqui na hora que eu paulo o jogo. Vou pegar essa toy aqui já que está aqui. A chance da furia fica bem merda, não vou falar não. Assim, eu sei que ele é forte pra caralho, mas meio que estraga toda a galera do combate. Ok... Não, é o que tem, cara, é o jogo Personagem Agressão brutal Preciso carregar a resolução em dobro Permitir as circunstâncias brutais Fazer inimigos para os fugirios e terrorizados Bom pra dar aquela limpada, né Montidão de aranhas Qual que é esse daqui? Gavinha venenosa Mirem o barril de groga e pressione Y para envenená-la de longe Roubada Vai, foda-se Não, não sei, não gostei disso aí não Acho mais legal ter que ir lá perto e tacar a ervinha Como é que você envenenar a bronze, velho? Explodir, beleza, envenenar Não dá, né, velho Eis um, boa noite Sai, Karagor, sai, Karagor Sai, Karagor Sai, Karagor, me deixe de paz Vá, morte, um facção Kukkik Veja eu奔aco E agora você vai perder o mais rápido. E agora você vai perder o mais rápido. E agora você vai perder o mais rápido. Eu tomo um episódio atrasado ainda, então não tô com pressa de assistir. Esse ano de semana eu não consegui assistir. Falta um negocinho. Hoje falta dois. Pô, acabei de sair dali, na moral. Aqui pode ser... Correndo espectacular é boa, eu vou botar onde prender o cara no lugar. Ok. Suprise, malhaf***. Não, não se mexeu. Eu vou botar onde eu vou botar onde eu vou botar onde eu vou botar. O que é isso? Opa, apertei Y, pô mano. Tá, deixa eu botar a minha próxima missão aqui. Cadê a próxima? Minas Z2. Arena. Vou voltar lá para outro lugar. Larak, não faltam umas missões ainda. Missões Nemesis. Bastante coisa, bastante coisa. Como é que dá Fast Travel? Iniciar um novo jogo o quê? Ah, porque por algum motivo... Ah tá, as expansões estão no último botãozinho. Mapa da região... Mapa da região... Não dá para brigar em Osguillet, né? Meu Deus, como é que eu dou Fast Travel ali, velho? Não sei não. Acho que esse cara não tá deixando da Fast Travel aqui, peraí. Bicho da Fast Travel. Caramba o caralho! Na moral... Ahn... É muito rápido agora sim Pior que é mano Qual que era o jogo que a gente tinha jogado com o tutorial infinito? Não sei se era esse mesmo que tinha jogado infinito Mas nossa, não acaba não Ele quer admitir esse é um dos melhores seres Qual que era o jogo que a gente tinha jogado com o tutorial infinito? Mas que eu já participei. Boa luta, bom dia. Tem fast-troll lá pra cima, não tem? Eu tinha liberado uma torre lá. Era do Mad Max? Ah, então. A mesma empresa, né? Que fez, então... Não é pra menos. Monster Hunter, isso! Aqui eu joguei pra caralho, escreveu o prólogo. Ah, vai tomar no cu. Os Uruks enviaram um mensageiro. Não podemos confiar nas bocas de Sauron. Tá, a gente vai ter que lançar o desafio... Na verdade, a gente vai ter que ganhar o desafio do Rei Bush. Vamos lá. A quantidade de Orcs cresceu além da conta. Estão se preparando para outro ataque. Ninguém viu seu pai desde a última batalha. Tem homens procurando por ele. Por que será, né? Ah, acho que esse cara é do clã lá que eu tô procurando. Que nova bruxaria é essa? O Rei Bruxo veio negociar em pessoa. A espada do meu pai. Meus Orcs têm seu general. E entreguem o guardião do portão negro para morrer nas mãos do meu campeão. E quando ele for derrotado, seu líder será devolvido. Reconem-se e tudo o que for vivo irá sofrer. Eu vim buscar. Dá-lhe onde compor. Você entende que... Que Orcs são incapazes de piedade? Que meu pai pode já estar morto? Ignore as provocações. Não podemos permitir... Urux. Amam. Um espetáculo. Se pudermos distraí-los na arena, poderemos ir até seu acampamento e encontrar meu pai. Posso contar com você? Eu tenho opção? Darei um espetáculo inesquecível. Eu não garanto não. Eu sou horrível. Tente não matá-lo tão rápido. Pois é! Acho que gostam das chances do seu campeão. E devo dizer, que ele tem a vantagem do tamanho. Sim. Mas você e eu superamos em quantidade. É verdade. Bem-vindo à arena, homem e mundo. O público grita por um espetáculo sangrento e você vai dar um a eles Começou então Você terminou uma luta? E começou outra Desafio da morte Não, velho, velho Você chama isso de ataque? Volte aqui! Volte aqui! Volte! Eu estou atrasado, desculpa aí Um ataque inútil Eu fracassei com o senhor do escuro Mas seus planos estão inalterados Ele tem planos para sua cidade, homem imundo E para você Morre logo, meu filho Caramba, velho Caralho, decapitei um troll, mano Beleza Sou literalmente um deus da Terra-média Fala aí o cambado de pau no cu! Eu vi a esta arena Para lutar contra o campeão de zona E aí Marcos, boa noite Ainda o espero É isso, velho Tem que se divertir Porque Lore Infelizmente O negócio passa voando Espera aí Deixa eu pegar o item aqui Não se esqueça Fala aí, meu jovem Quem é você? Ponderável execução e infortividade Medo de execução Posso ser feito por fogo Eu A platéria está fervendo com empolgação E eu também Estou fervendo com todos os tipos de coisas Isso vai ser glorioso Vem aqui rapidinho que tem o negócio aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu tento bloquear Eu vi Eu vi você levantando escudo Eu vi você levantando escudo amigo Não vou atirar Era mentira Eu atirei sim Vem cá Vem cá Eu não conheço esse golpe Vi ele vai se destruir Eu não conheço esse golpe Se a da picha é isso aqui então, amigo. Atordoado, morreu. Que isso? Oxê, oxê, oxê. O cara pistolou foda aqui, socorro. Não, eu não, eu não. Eu não, velho. Vamos lá, amigo. Tudo bem? Todos os peri-rosas em toda parte da cidade vão ouvir os seus gritos de misericórdia. Nem os orques de Mordor fazendo festa vão conseguir abafar isso. O cara... Como é que é o Sorkobat não tem mais isso? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. As câmeras, você também fez bastante, hein? Você tá indo, meu filho, meu Deus, tudo no chão, velho Uuuu, tá ali Enguara isso aqui, amigo Eu lembro desse cara aqui Tinha um cara exatamente assim no... Era esse que eu joguei Ele foi o meu cara mais forte Calma aí que esse cara tá puto aqui, velho Deixa eu ver as fraquias desse, se dá pra ver Inflamável, ação pra feras Quem é ação pra feras? Severamente ferido por ataques de feras Execuções, ataques furtivos, perfeito Tinha um cara agora em algum lugar aqui, velho Eu tomei banho hoje daqui Não, não é o do fogo da fumaça Era outro cara Eu cansei de deixar você esticar isto pra sempre Tenho uma ideia Que tal você esticar o pescoço e eu cortar a sua cabeça? Cadê o outro cara agora? Olá, amigo Deixa eu pegar sua vida Ali, ali, ali Achei, achei, achei Vai ter que esperar ele chegar aqui agora, senão não vai adiantar nada Vou soltar o cara agora Vai ter que esperar ele chegar aqui agora, senão não vai adiantar nada Porque, tipo, eu to literalmente na sua cara aqui Tô aqui, velho Aqui, ó Alô Alô Aqui, ó Vem cá, velho Vou ter que levar você até lá, então, amiguinha Deixa esse barulho Põe A dúvida é que a gente pega dois, né? Nossa, o cara me deu uma espadada, quase morreu É pra você brigar com os caras agora, ué Não me esquece Os caras não vão fazer nada, velho Os caras mataram os dois caras agora, velho Não fizeram nada Sacanagem Agora foi, hein Agora foi, hein Agora vai, agora vai Agora vai Poxa, tem que apertar duas vezes? Ai, fudeu Poxa Nossa, esse cara agora não fez nada Absolutamente nada, velho Isso que ele toma dano severo, hein Brincadeira Eu não vou ativar a fura aí, eu vou ficar por medo Vai tomar aqui Tratação E Quase Você está destruindo Um Vai Um 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 Ajoelhe aí, meu irmão. Quando eu disse para acabarmos com tudo, não foi isso que eu imaginei? É, acontece, né, amigo? Valeu, falou! F. Caraca, precisa cuspir no chão, né? Eu cumpri com minha parte do acordo e o seu campeão cumpriu a dele! Por enfrentar este inimigo, o Senhor do Escuro prometeu piedade! Contemplem o Senhor Brilhante! Eu não faço tal oferta! Matei a arena inteira? Fujam! Corram! Voltem até seu mestre e digam a ele o que digo! Estão chegando! Estão chegando! Acho que não precisam falar se ele está ouvindo. Pode ter certeza. Eu acho que é um pouco mais difícil. E agora? Eu não tenho... 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 nas mãos do rei bucho Cara, primeiro que esse talho não existe né Se ele existisse não tinha Guerra do Anel Porque o cara sozinho não consegue segurar Mordor Então, aí você já pode saber porquê Outro que as coisas eu falo mais pra frente quando chegar na história Como é que eu subo aqui? É assim, é um jogo divertido né Agora de Lore não tem mesmo não Baseado na Lore, Lore Vou montar o cara agora aqui Dá pra escalar aqui né Eu nem sei quem você é velho, já dizia o Thanos Eu nem sei quem é esse cara velho Quem é esse cara? Tá perdido aqui amigo? Puxa Sempre chamando por ajuda O que orcs não tem de inteligência tem em números É o que eu matei na arena? É, eu tô que nem o Thanos, eu nem sei quem você é Eita porra O cara chega pra mim, você tirou tudo que eu tinha Eu nem sei quem você é Eita-se É que nem bosta Eita-se Hoje não Gente, como vocês estão andando rápido? Veja como elas andam rápido velho Parece essa meu filho Oxi Até parece que tá tendo uma guerra Tá, quase meia foi tendo capturada pelas forças Acompanhando a missão de resgate Pô, mas ela falou que ia resgatar sozinha velho É muita competência né velho, pelo amor de Deus Fez nada, ficou olhando aí Ai meu Deus Ela não falou Vai lá na arena Enquanto eu vou lá no acampamento Foi isso que ela falou? Não fez nada velho Ficou assistindo junto? A de espectador É brincadeira né Meu pai é prisioneiro no acampamento do chefe Nossa, a gente não sabia disso Mas nos viram antes que o resgatássemos Baranar quer esperar um dia raiar E atacar com um pequeno grupo E você quer voltar agora Sozinha É uma forma de suicídio Se eu esperar amanhecer, meu pai estará morto Não digo para não ir Somente digo que não deve ir só Bleh Os Uruks que capturamos no inverno passado falavam do nunca morto Meio homem Meio espectro Um demônio E no que você crê? Que teríamos sorte em tê-lo? Isso é uma pergunta ou não tinha apoio de derrogação ali? Baranar e eu, ouvimos os Uruks Levaram meu pai para um acampamento próximo Deixem-lhe tentar e só Mas é que deu ser peixe dos homem lagarto em um avatar de Khorne Não faço a melhor ideia Eu falei para vocês já, João O que eu sei da lore do jogo É o que está no jogo do Thor Warhammer Eu não vou ler o wiki de todas as raças não Eu não sei Deve ter uns canais de lore no YouTube que falou isso aí já Eu realmente não sei Nossos irmãos devem ser libertados Mas ele não vai amanhecer Temos que tomar cuidado Acho que isso aqui foi bem stealth É muito grato É muito grato Grato é o caramba, vamos trabalhar Tinha um bicho bonso que eu falei porque eu vi que tinha um negócio não sendo detectado ali ou era impressão? um louco também eu lhe devo uma, guardião deve muito mais que isso, amigo depois eu mando pix obrigado quando foi a última vez que comeu pele rosas? tá ficando ronda? e o que conta? muito bem o que vai acontecer aqui? o que vai acontecer aqui? eu agradeço, guardião não consigo ver nada não consigo ver nada não consigo ver nada não consigo ver nada não podemos supor nada O que vocês estão falando? Não podemos supor nada? Caraca. Com certeza essas oito pessoas que a gente salvou vai mudar o curso da guerra. Casemiro? Com certeza os zoologos mandando na gente. O que é que eu tô pegando isso aqui? Sem droga que a cidade ser nossa, ele disse. Sem banquetes até termos a pedra. Quem precisa de pedra quando tem aço? Não vai lugar nenhum, general. Muito prisioneiro, hein? Muito prisioneiro esse cara, hein? Convincente. Deve ter que sair de algum lugar, né, amigo? Tem que ter um orca aí, vocês viram. Rápido, antes que mais cheguem. Pai, nós... Rápido! Uma boa espada. Que vontade pra fazer. Só precisa disso. Veja quem vai rir. Você já viu um ouro que depois de ser jogado de cima de um pedaço? Sim, eu fiquei decepcionado. Não esperava ter um deles, eu disse. Pai, 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 pai. Pai, pai, pai. Não, assim. Muito bom. Beijão, boa noite. Amor. Muito bom. Beijão, boa noite. O general voltou! Abra o portão! Abra o portão! Não só abri tudo não gente, só abri um pouquinho Ae, boa! Como? Só serve para ser um zap, como é que você usaria o Palantir para derrotar os caras? Não faz sentido nenhum isso Você não tem PC, mas você pode resgatar para sua conta ainda sim João, aí quando você tiver o PC você joga O importante é resgatar o jogo Temos que voltar até Laracna, ela pode nos mostrar onde está o Palantir O Palantir Iaco Cadê a missão? A queda A visão final, vamos lá Vou tentar, né João? Vamos ver se eu consigo superar meu raid para zerar isso E aí 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 E aí